Quem será aquele personagem misterioso flamejante que está lutando com Wanda Maximoff, a feita da Escarlate, no trailer de Doutor Ceno 2 Multiverse da Loucura? Bom, você tem seu palpite? Então segura aí que hoje eu vim trazer todas as possibilidades, ou quase todas as possibilidades de quem seja aquele personagem. Então, vamos lá! Olá, pessoal, Nardos e seu Caminho, e se bem-vindo ao meu canal, é você aqui para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para falar sobre o personagem misterioso flamejante que está lutando com a Wanda no trailer de Doutor Ceno 2 Multiverse da Loucura, tá? Bom, para começar, eu vim trazer para vocês algumas possibilidades de quem pode ser, tá? São as mais faladas no momento. Eu não estou trazendo isso aqui como uma verdade. Eu vim aqui expor a minha opinião e trazer a opinião das pessoas que estão falando aí na internet, tá? Então eu vim trazer possibilidades de quem seja aquele personagem. Algumas com mais veracidade, algumas com menos. E, na real, ninguém sabe ao certo quem que é aquele personagem, a não ser o Kevin Feige, a Marvel e a produção do filme. Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, se for novo aqui no canal, se inscreve, ative a notificação para não perder nada. Tem muito vídeo do Doutor Estranho saindo. Eu estou ralando muito para trazer vídeo para vocês, conciliar com essa bagunça que está sendo hoje em dia. Então, pelo meu esforço, eu gosto muito de fazer isso aqui com vocês, trazer conteúdo. Eu não recebo nada para fazer isso, então eu faço de coração. Amo muito fazer isso com vocês. Então se inscreve, ative a notificação para me ajudar a bater 2 mil inscritos ainda antes do Doutor Estranho, tá? Essa é a meta a partir de agora. 2 mil inscritos antes do Doutor Estranho. Então, se inscreve aí, manda o canal para um amigo, ative a notificação para não perder nada. Eu vou trazer tudo e estou sempre fazendo live. São 3 lives por semana aqui nesse canal, toda terça, quinta e sábado e vídeos todos os dias. Então, você vai ficar muito informado se inscrevendo aqui. Bom, então partiu para o vídeo, né? Sem mais enrolação, vamos falar sobre as possibilidades de quem que é esse personagem flamejante, misterioso. Bom, a primeira possibilidade que eu apontei, inclusive na live que eu fiz dia 13, esperando esse trailer, comentando esse trailer, reagindo ao trailer, tá? Foi o Nova, tá? Em algumas partes do trailer que estão recortadas, né? Paradas, alguns frames. Parece muito o visual do Nova, tá? O Nova é um personagem que ainda não apareceu. É um personagem muito legal e é um personagem que está para aparecer no universo da Marvel. Então, eu acho que seria justo mostrarem o Nova e apresentarem o Nova nesse filme. E parecia, né? Em algumas cenas que eu vi, parecia muito o Nova no visual, tá? Então, esse foi o meu chute na live, tá? Foi o Nova. E eu vi muita gente falando também sobre o Nova. Então, né? Eu não estou viajando. A primeira opção seria o Nova. E seria muito legal ser o Nova porque é um personagem, como eu disse, que nem todo mundo conhece porque ele não foi apresentado ainda. Ele é um personagem de quadrinhos, de animações, né? Então, só quem lê quadrinhos ou quem assiste animações, algumas animações, né? Sabe quem é o Nova e sabe quais os poderes dele, tá? E... Então, seria muito legal apresentar um personagem novo pra maioria, pra todo mundo conhecer o personagem novo. Então, primeira opção, o Nova. Segunda opção eu até trouxe na minha análise do trailer completo, né? Do trailer, teaser e pôster. Então, eu fiz uma análise completa falando tudo que eu peguei de referência. E eu trouxe falando que seria a Monica Rambeau. Porém, eu vi muita gente falando na internet que seria a mãe da Monica Rambeau e não a Monica Rambeau, tá? Seria até porque faz muito sentido, né? Na minha cabeça faz muito mais sentido a mãe da Monica Rambeau virar a Capitã Marvel no lugar da Carol Danvers do que a Monica Rambeau, tá? Porque a Monica Rambeau era uma criança na época que a Carol Danvers ganhou seus poderes. E a mãe dela era amiga fiel escudeira da Carol Danvers e podia ter ido naquela missão ao invés da Capitã Marvel que a gente tem no CM. Então, a segunda opção, tá? Que eu trago pra vocês é Maria Rambeau, que é a mãe da Monica Rambeau. Seria a Capitã Marvel naquele universo, tá? O que faz bastante sentido porque muita gente mexeu na coloração da imagem, né? Pegou aquela imagem toda distorcida, colocou filtro, deixou a imagem melhor, melhorou a imagem e viu que se trata de um ator ou uma atriz mais morena e com o cabelo curto, né? Bem curtinho. O que bate, né, certo com a descrição da personagem, da atriz, da Maria Rambeau, tá? Que é a mãe da Monica Rambeau. Tô colocando uma foto aí lado a lado da atriz com a imagem melhorada e faz bastante sentido, tá? Em vez da Carol Danvers, a Maria Rambeau ter ido naquela missão e ter ganhado os poderes nesse universo. Então, a segunda opção seria a Capitã Marvel de Maria Rambeau. A terceira opção que eu vi muita gente pirando, muita gente falando que seria o Tom Cruise como o Homem de Ferro superior, tá? Porque a máscara tá meio aberta, muita gente viu um bigode, que eu não sei onde que tem um bigode nesse personagem, mas muita gente falando que seria o Homem de Ferro do Tom Cruise, tá? Até porque ele está com muita energia, seria das joias do infinito que tem no traje dele e tudo mais. Eu acho que não é por um motivo, tá? Por um pequeno motivo. Muitos vazamentos que estão saindo falando sobre o Tom Cruise, estão falando que o Tom Cruise vai aparecer em uma pequena parte do filme, ele vai ter uma pequena participação de 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, tá? E nessa participação de 90 segundos, ele vai falar o tempo todo com a sua armadura, com 3 joias do infinito no peito, tá? 3 joias do infinito no peito e com sua máscara fechada. E no final de toda a conversa, de toda a cena, ele abre o seu capacete e mostra que é o Tom Cruise. Ou seja, o Tom Cruise terá uma participação pequena, segundo vários vazamentos, e ele vai aparecer rapidamente, tá? Ele vai abrir a máscara no final da aparição dele. Então, talvez ele nem lutaria com a Wanda, tá? Muitos vazamentos, nenhum vazamento até agora fala que ele lutaria com a Wanda, Então, por isso eu acho que não é o Tom Cruise. E eu também não vi nenhum cavanhaque, nenhum bigode nessa imagem, tá? Eu não consegui distinguir, por mais que pareça, né? Porque tem uns detalhes aqui, saindo aqui, então parecia a armadura do Homem de Féu Supremo, mas eu não acho que é. Porém, eu vim trazer pra vocês essa opção também do Homem de Féu Superior, do Tom Cruise. E pra finalizar, o que menos as pessoas estão achando que é, mas tem muita gente pirando achando que é, e que achou de primeira que seria, é o Tocha Humana do Chris Evans, tá? Muita gente achou de primeira que seria o Tocha Humana do Chris Evans, inclusive choraram, eu fiquei sabendo que a gente chorou, por achar que era o Tocha Humana do Chris Evans. Realmente me emocionaria muito ver o Tocha Humana do Chris Evans voltando, mas eu não acho que seja, tá? Eu não acho que seja também por um motivo. Temos energias azuis saindo do pulso e do peito do personagem, tá? E o Chris Evans, como o Tocha Humana, a gente sabe que o Tocha Humana só solta fogo, né? É literalmente fogo. É uma energia laranja, amarelada. Então, eu descartaria, com muita dor no coração, porque eu queria muito ver o Tocha Humana contra a Wanda, mas eu descartaria o Tocha Humana do Chris Evans aqui. Mas trouxe de opção, vai que algum de vocês podem acreditar, né? Cada um com a sua opinião. E bom, eu trouxe pra vocês quatro opções, tá? Tava na capa também do vídeo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que é esse personagem misterioso? Comenta aí embaixo, comenta muito aí embaixo, manda esse vídeo pra um amigo, pergunta pra gente o que ele acha, manda ele comentar aqui, que no dia 6 de maio, depois que eu assisti o filme, eu vou vir aqui no comentário, e vou dar um amei pra todo mundo que acertar, tá? Inclusive, você pode chutar qualquer personagem, tá? Se você chutar um personagem que eu não falei aqui, e você acertar, eu vou deixar um amei aí no seu comentário, e vou trocar uma ideia com você. Então, comenta muito aí, e vamos talvez saber só quem ele é, só dia 6 de maio, realmente, quem que é esse personagem misterioso. Então, comenta muito aí, eu quero saber a sua opinião, a sua opinião é muito importante pra mim. Bom, eu acho que é isso, eu vim trazer algumas opções pra vocês, e deixando a minha opinião rapidamente aqui, e eu acho que pode ser muito o Nova, ou, por conta do visual, né, que eu falei, ou, realmente, a Maria Rainbow tá fortíssima nessa disputa, pode ser sim, tem tudo pra ser a Maria Rainbow, realmente, como a Capitã Marvel daquele universo, tá? Então, essa é a minha opinião, ou o Nova, ou a Maria Rainbow, tô dividido aí, mas eu tô pesando mais pra Maria Rainbow, porque parece que é literalmente ela. Bom, então é isso, deixa a sua opinião aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like também, se inscreve no canal, ativa a notificação, lembrando, eu vou trazer tudo sobre Doutor Estrela 2, eu vou manter você informado o máximo que eu puder, fazer muita live, fazer muito vídeo, e também, é claro, segue a nossa meta, 2000 antes de Doutor Estrela 2. Então, se inscreve aí, me ajuda, chama um amigo pra conhecer o canal, se você conheceu agora, se inscreve, seja muito bem-vindo, e tamo junto, seja bem-vindo à família KMN, tamo junto aí. Lembrando também de me seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui, tá? Instagram e Twitter principalmente, se você quiser trocar uma ideia, mandar um rumor, uma teoria, um vazamento, ou uma ideia de vídeo, manda lá que eu vou te responder o mais rápido possível, tá? E aproveita e me segue lá pra ficar por dentro de tudo, tanto da minha vida, por fora dos vídeos, e também nos vídeos que vão sair no canal. Agora, se você quiser ter uma interação com a galera do canal, com os inscritos, e fazer novos amigos, o primeiro link da descrição é o lugar certo pra você, é o servidor oficial do Discord, tá? Vem fazer participação também no Discord, vem trocar uma ideia, vem fazer amigos, e você tem conversa garantida lá, tá? Então, vem fazer participação. E no mais é isso, muito obrigado, se mexeu até aqui, valeu, falou, e até a próxima, rapaziada. Fui! Fui!